Bom, a roupa, vamos ver os exemplos aqui, custa 20 dólares, tá? Mais o imposto de importação, que é de 20%, ela passa para 24 dólares. E mais o ICMS, que é de 17%, aí ela passa para 28 dólares, quase 29. Antes da taxação, a roupa custava, então, 130 reais e 14 centavos. E depois de ser taxada, essa roupa vai para 156 reais. Agora, um outro exemplo aqui, olha só. Essa calça, ela custava 30 dólares. Com o imposto de importação, ela passou para 36 dólares. Acrescentando aí o ICMS, a calça vai para 43 dólares. Antes de ser taxada, essa roupa custava, então, 195 reais e com a taxação, passa a custar 234 reais. A gente vai para um outro exemplo agora. Olha só esse casaco, né? Ele custa 49 dólares com o imposto de importação, vai para quase 59 dólares. Somando aí o ICMS, 70 dólares. Então, antes da taxação, custava 318 reais. E depois da taxa, passou a custar, então, 382 reais. São alguns exemplos aí para você perceber o impacto dessa taxação nas comprinhas até 50 dólares. E o G1 preparou uma reportagem muito legal sobre esse assunto. E para acessar, é só você apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo aí na sua tela. E aí